Na casa dela, eu aqui, já deve saindo dormir Ela tá naquele dia, não pode sair, a saudade dela vai me destruir Uma da manhã online me mandou mensagem, chamou A fome me apetou, disse que pediu pelo aplicativo E o que sobrou, deu pro entregador Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu eu Aí doeu, ela pediu comida e o motoboy também comeu Uma da manhã online me mandou mensagem Disse amor, a fome apertou Disse que pediu pelo aplicativo e que sobrou Com o motoboy do delivery, traiu-me o eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, traiu-me o eu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motoboy também comeu Com o motoboy do delivery, aí doeu Ela pediu comida e o motoboy também comeu E aí doeu É Rafael Andrade Puxa Com o motoboy do delivery 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 Com o motoboy do delivery